Uma chuva diferente agora está se formando no céu Temporal de bênçãos e poderes O calor tão glorioso está de toda a igreja 500 graus de puro fogo, sangue e poder Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você Uma chuva de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover línguas estranhas por todos os lados E nesse temporal quero sair Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundamos irmão Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anos E no mundo imenso Calvi, calvi, vai Desce Desce lá Aqui na frente tem irmão Sendo batizado e dando glória E aí Toda a enfermidade não resiste Sai Pelo santo nome de Jesus Ouça aqui nessa igreja O Senhor vai operar Eu vejo anjos passeando Pra lá e pra cá A minha boca profeta Que o Senhor quer te usar Esse mistério é de fogo Então deixa o fogo te queimar Vai queimar Vai queimar Vai queimar Vai queimar Vai queimar Deixa o fogo te queimar Vai queimar Vai queimar Vai queimar Vai queimar Vai queimar Vai queimar Deixa o fogo te queimar Eu quero ver 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 esse fogo solte Eu quero ver esse fogo solte Eu quero ver Eu quero ver aqui nessa igreja o fogo descer Diz, vai, vai! Eu quero ver Eu quero ver esse fogo solte Eu quero ver Eu quero ver Esse fogo santo Eu quero ver Eu quero ver Aqui nessa igreja o fogo descer E desmorga o vaso Jesus Enche de azeite Enche de azeite Enche de azeite E desmorga o vaso Jesus Enche de azeite Enche de azeite Enche de azeite